O santo Isidoro, em sua obra Etimologias, aponta que o primeiro ídolo da história teria sido construído pelo rei dos assírios, Ninus. A tradição conta que Ninus construiu uma estátua de ouro com a imagem de seu pai, Belus, ao qual deu o nome de Bel, e que nas línguas semíticas antigas significaria velho, mas também mestre ou senhor. E este foi o primeiro ídolo da história. Outras línguas semíticas adotaram o termo com uma pequena variação, de Bel para Baal. Perceba como Baal está relacionado com o princípio da idolatria na história. Santo Isidoro também fala sobre como Bel eventualmente foi chamado de Saturno. Em Etimologias, Saturnus, os falantes do latim declaram que ele é nomeado a partir da semeadura, Satus, como se a semeadura de todas as coisas lhe pertencesse, ou do período do tempo, porque ele está cheio, Saturare, de anos. Já percebemos que etimologicamente, este nome está ligado com a quantidade, proporções, ciclos. Os gregos o chamam de Kronos, isto é, Tempo. Está em Etimologias, porque se diz que ele devorou seus filhos, isto é, volta para dentro de si mesmo os anos que o tempo trouxe. Os próprios pagãos apontam que Saturno é o princípio, progenitor e predecessor de todos os deuses pagãos. Portanto, da posteridade. Assim como os santos dos primeiros séculos já apontavam, é claro, que essa mesma entidade é cultuada em, pelo menos, essas três culturas diferentes. Começa com Nimrod, ou Ninos, que o deu o nome de Bel, ou Baal. Depois, essa entidade pagã, que é de onde vem a posteridade, foi cultuada como Kronos e, eventualmente, Saturno. Saturno, pelos romanos, são o Papa Clemente I, um Papa do primeiro século. Apontem sua milha recognitionis, que Nimrod, que fez a torre de Babel, e Ninos, são a mesma pessoa, porém nomeado diferente, entre os assírios, os gregos e na escritura. O pontífice também aponta que Ninos, que começou a idolatria do fogo entre os persas, ao se apossar das cinzas de Zoroastra, um rei mago da Báctria. Em etimologias, Santo Isidório aponta que Zoroastra morreu em batalha com Ninos. Em Erecognitionis, a morte de Zoroastra também é relatada, mas como assassinado pelo demônio que o ajudava a performar magia. O anjo caído o acendeu em chamas, e Zoroastra se tornou cinzas. Podemos concluir, portanto, que é possível que os dois eventos teriam acontecido ao mesmo tempo. Durante a batalha entre Ninos e Zoroastra, o rei mago poderia ter sido traído pelo demônio ao seu lado. De qualquer forma, esse Ninos, ou Nimrod, não só é responsável por popularizar a idolatria ao fogo, ele também está relacionado com o início da magia na história da humanidade, e foi quem construiu a Torre de Babel. Artifício ou tecnologia com o intuito de invadir o céu. O simbolismo do número 6 vai ser necessário para elaborar mais sobre o tema do Cubo de Saturno. Vejamos na escritura o que o 6 está relacionado. Antes de prosseguir, já vou determinar o ângulo de interpretação desse número. Seguindo o próprio conselho de Santo Ambrósio, ele comenta sobre os números. O número 7 é bom, mas não o explicamos segundo a doutrina de Pitágoras e de outros filósofos, mas sim de acordo com a manifestação e divisão da graça do Espírito. Está escrito em Gênesis que Deus criou o homem no sexto dia, e que foi também no sexto dia que toda a criação foi completada. O número 6 está relacionado com o homem. É o dia do homem. Mas também, por ser o dia no qual Deus concluiu o seu trabalho, o dia onde foi concluída a criação, 6 é o número da totalidade da criação também. É também o número do trabalho, que implica uma ação lógica. Movimentos desordenados não são trabalho. Fica claro que está ligado à razão, portanto. Podemos nos lembrar também das 6 direções do espaço. O 6 está até no nosso sistema de contagem. 6 dias de trabalho em uma semana, 4 partes de 6 horas em um dia, 60 minutos por hora, 60 segundos em um minuto. O simbolismo completo do número 6 também pode ser entendido no contexto da incapacidade de medir corretamente um círculo com o seu raio, o que produz uma medida de 6 raios e um pouco mais. Isso é porque a circunferência de um círculo é igual a 2 vezes π e π é 3.14 mais alguma coisa. Então, 2 vezes 6 e mais um pouco, perdão, 2 vezes 3 e mais um pouco dá 6, ponto, um valor irracional. Até mesmo nos nossos corpos e no universo, a repetição dos 6 na criação se expressa. 99% de todo o carbono em nossos corpos e no próprio universo é o isótopo de carbono 12 que é composto exatamente de 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Veja que o 6 não está relacionado com a escuridão. Não é o simbolismo da escuridão. É ao contrário, o simbolismo da luz criada, o orgulho da criação, o orgulho do trabalho, da técnica. Lúcifer não era um anjo da escuridão. Era um anjo da luz. Seu pecado foi o orgulho da luz. O orgulho da luz criada. O orgulho da totalidade e da racionalidade. Há uma tradição importante, creio que seja Santo Irineu, provavelmente em Contra as Heresias, que comenta sobre 666. Primeiramente, sobre os 600 anos da vida de Noé, que é quando Deus manda o dilúvio à terra. Portanto, o fim, a totalidade da criação. O segundo ponto seria os 60 côvados de altura e 6 côvados de largura da estátua que Nabucodonosor faz em Daniel 3.1. Isso representa a ideia de que 666 é uma versão maligna, uma versão falsa do meta-espaço, ou do sétimo dia. Observe que os 600 anos da vida de Noé são sobre tempo. É o tempo que Deus deu a Noé para construir a arca antes do mundo acabar. E perceba que os 600 por 60, perdão, 60 por 6 da estátua de Nabucodonosor são sobre o espaço. É mais um ídolo construído pelo homem, ao qual o rei fez com que todas as pessoas do reino se curvassem àquele ídolo. Inclusive, quem não se curvasse à estátua seria jogado numa fornalha. Assim, 666, de acordo com a ideia de Santo Irineu, é uma combinação do dilúvio, do tempo extremo, ou caos extremo, e da estátua, a idolatria do domínio do espaço, ou espaço extremo. Em outras palavras, 666 é sobre espaço e tempo extremos, que seria uma paródia do meta-espaço que só Deus pode estabelecer. que é o sétimo dia. Assim, temos, em um tratado muito antigo de um santo, todas as informações que precisamos para entender a natureza mais precisa de 666, em uma tradição muito simples e fácil de lembrar. Antes de progredir, eu gostaria de apontar para um momento há poucos anos atrás, que particularmente se destaca uma vez que percebemos essa narrativa. Em 2020, o mundo conheceu o Covid e a quarentena. Durante aquele período, qualquer tipo de praxis ou atividade que envolvesse aglomerações públicas ou participação no espaço público seria banida em todo o mundo. Talvez, antes dessa situação, concordar com o meu ponto seria mais difícil. Mas hoje, eu não preciso te convencer a nada. Você só precisa se lembrar. Nós observamos esse reino da razão, um propósito de ordenação absoluta do espaço público. Esse espírito nos retirou dos espaços públicos, nos isolou do convívio social e todo mundo se retirou massivamente ao mundo virtual. Ainda mais do que já estava. Lembre-se que, etimologicamente, a palavra liturgia deriva do grego antigo leitórdia, que significa trabalho ou serviço para o povo. Ele une leitos, derivados de povo ou público e ergom, que significa serviço. O que foi proibido foi literalmente, etimologicamente, liturgia, a ação e o dever social. Muito ambicioso foi esse golpe do inimigo. Até mesmo o nome ao qual foi dado o vírus. Reflete isso. Corona, vírus, do latim, é coroa do vírus. E como o vírus é um agente infectuoso, um agente que invade, poderemos dizer numa tradução livre que seria coroa do invasor. Esse intento da besta no livro de Apocalipse é o de controlar absolutamente o espaço e o tempo. Criar um meta-espaço, que é uma substituição do meta-espaço que só Deus proporciona no sétimo dia. Como eu disse, no 666 surge como a idolatria da racionalidade, medição das coisas, controle das coisas. A Bíblia aponta como Deus não está relacionado com o domínio da quantificação em Jó, capítulo 5, versículo 9. A esse ponto, já percebemos como 6 está relacionado com a racionalidade e como se manifestam essas tentativas de controle absoluto do espaço através da racionalidade, trabalho e artifício e como os envolvidos na torre de Babel estão ligados com a origem dos ídolos. Lembre-se de Bel, que se tornou Baal, eventualmente Cronos, até que com os romanos, Saturno. Olhamos para o astro que foi cultuado e que representou Saturno durante todo esse tempo, uma entidade que corresponde ao domínio absoluto do espaço, mas também com o tempo, através da contagem Satus e ser cultuado como o pai da posteridade. É o planeta mais distante e visível a olho nu e o que se move mais lentamente pelo céu. Bel ou Cronos ou de Satos, Saturno, a personificação da velhice, do tempo e da morte. Não fixado na eternidade feliz com as estrelas e nem se movendo rapidamente como os outros planetas, Saturno está exaustado e exilado de todos os mundos. No Astronomicon, um poema do primeiro século, geralmente atribuído ao poeta e astrólogo romano Marcos Manilius, descreve-o assim, Saturno é banido para o Converse Cardini Mundus, o eixo oposto do mundo. Ele rege os fundamentos do universo onde é apresentado como um espelho cósmico em relação à Terra. Seu dia é nossa noite e o que é bom para nós pode muito bem ser o mal. O que é mal, bem. Saturno não era um demônio, não exatamente, mas circula longe do fogo central e incorpora uma sensação de reversibilidade perigosa e destrutiva. Filhos castrando pais, pais fatiados por filhos, um édipo invertido, a inversão do modo certo de fazer as coisas, o terror de um mundo há muito tempo morto, note como esse planeta está também ligado à inversão das coisas, como dito pelo astrólogo no primeiro século em busca do eixo oposto do mundo e o espelho da Terra. Depois de milênios observando esse astro, o homem hoje com poderosos telescópios e satélites pode investigar mais de perto. De 2004 a 2017, a missão Cassini uma colaboração entre a NASA e agências espaciais da União Europeia viu coisas incríveis quando mandou essa nave barra telescópio para a órbita de Saturno. Cassini conseguiu registrar detalhes sem precedentes sobre Saturno. Foi um dos esforços mais ambiciosos já montados na exploração planetária. Foram fotografadas torres de gelo e rochas penduradas nos anéis de Saturno. vastos jatos de vapor escapando da superfície da sua lua encélado. Luz solar refletida nos lagos de Titã. mas também nos foi mostrado algo aterrorizante. pela primeira vez se eu não me engano em 2009 foi verificado no polo norte de Saturno uma tempestade vasta e perpétua com o dobro do tamanho da Terra e sendo moldadas pelas intensas ondas elétricas que sopram no planeta de Saturno essa tempestade forma um hexágono negro impecável um polígono de seis lados iguais seis pontos seis linhas o sexto planeta do sistema solar o cubo negro é derivado dessa forma alguém pode sobrepor a imagem de um cubo a um hexágono tradicionalmente no cristianismo os ícones só poderiam conter imagens bidimensionais apenas assim algo divino poderia ser representado se tivéssemos que representar um cubo negro iconograficamente ou bidimensionalmente seria como um hexágono o retorno da busca por apoteose através de meios racionais ou artificiais talvez tenha recomeçado no século XV quando o nobre italiano Giovanni Mirandola publicou seu ensaio Oração sobre a Dignidade do homem onde ele propõe que todas as religiões e crenças podem ser sintetizadas e harmonizadas através do uso da razão do homem eventualmente o culto a essa razão não determinada e ao mesmo tempo mitificada só cresceu cada vez mais incluindo levado a um período caracterizado como iluminismo um nome que de fato evoca orgulho pela luz que se carrega a revolução copérnica é um bom exemplo de como esse culto a razão mas o avanço da tecnologia corroborou para o avanço da pauta meta-espaço ou a pauta simulacro do sétimo dia Galileu que a defendia é responsável por uma inversão simbólica muito sublime ao observar Saturno com seu telescópio descobriu que o astro devorador de filhos velho e eternamente exilado tinha na verdade magníficos anéis e luas e era muito belo não mais o espelho sombrio da terra aquele que parte para o eixo do inverso para o eixo inverso do mundo mas sim um marco lindo magnífico da vitória da razão e da ciência eu apostaria até que Saturno era o seu planeta favorito quando criança o impacto desse momento em termos de cosmologia e o cosmovisão é catastrófico e a partir daí a aliança de uma razão mitificada mais as ferramentas que agora possibilitavam uma observação mais minuciosa de corpos retomou o projeto de racionalização total isso nos trouxe até um momento onde todas as coisas são reduzidas aos aspectos quantitativos de seus corpos até mesmo os seres humanos numa das narrativas mais pertinentes dos nossos tempos a narrativa ecológica tem como métrica mais importante para caracterizar os seres humanos a métrica das emissões de carbono do inglês carbon footprint que literalmente seria algo como pegadas de carbono talvez seja impossível apontar todos os problemas que a marca da besta traga para os nossos tempos então vou focar apenas no que talvez seja a sua melhor arma até agora antes do último capítulo eu proponho um resumo do que eu já falei até aqui lembre-se Santo Isidoro em etimologias aponta Ninos fez a estátua Bel velho senhor mestre e daí vem Baal Ninos também foi quem se apossou das cinzas mágicas de Zoroastra também o Santo Papa Clemente do primeiro século aponta que Ninos e Nimrod da torre de Babel são a mesma pessoa o seis na escritura está ligado a totalidade racionalização e a criação o cálculo que resulta no 666 é resultado da soma de 600 anos de Noé que tem a ver com o tempo e dilúvio e o 60 60 medidas de altura e 60 de largura perdão 60 medidas de altura e 6 de largura da estátua de Nabucodonosor a soma da 666 que é uma tentativa de domínio do espaço a construção de um ídolo de ouro a quem todos devem se curvar portanto a soma leva ao meta-espaço uma espécie de falso sétimo dia tempo levado ao extremo pelo menos na teoria de um santo dos primeiros séculos Saturno ligado a inversão nome último nome de Bell e no seu polo norte foi observado um hexagrama negro que é um cubo tridimensional representado em duas dimensões a obra-prima da besta provavelmente ainda não foi construída ou totalizada mas definitivamente podemos observar instâncias que se aproximam disso instâncias de uma masterização ou domínio do tempo e espaço sintetizado num monólito negro se investigarmos o que há por trás das praticidades e vaidades que envolvem o uso do monólito encontramos a metafísica desconsiderada encontramos o produto da racionalização e artifício como propósito final o monólito o cubo negro a manifestação artificial do sistema totalizador tudo se torna informação data código e assim tudo que já foi registrado poderia ser encontrado ali observado aprendido através de uma experiência simulada daquele objeto ou da realidade o cubo por informação condensada o objeto finito que acessa um espaço infinito uma instância do espaço tridimensional completamente dominado o monólito é também uma instância de domínio do tempo pois aquele que observa o monólito ou o cubo negro também observa o que o próprio monólito captura em tempo real narrativas e fatos emergem deliberadamente e são complementados ou refutados em tempo real aquele que está do lado de fora observa a passagem de tempo e a sucessão de mudanças sem participar naquilo observa o rio do tempo correr a partir da margem isso me lembra uma passagem de salmos salmos 137 o domínio que o cubo exerce sobre o tempo e espaço resulta num simulacro da realidade o que é acessado nesse espaço infinito depende dos desejos ou pedidos daquele que utiliza o cubo o usuário quando olha para o vidro negro vê o seu reflexo na escuridão a sua pessoa no abismo vê um espelho sombrio da realidade tal espelho é iluminado com o simulacro revelando diversas cores e sons e prazeres fatos novidades e histórias através dessa dinâmica o cubo influencia ou usuário teleologicamente o monólito é uma janela que te leva até o que quer que você deseje porém o objeto de desejo está sem contexto como dito antes essa informação condensada internaliza o mundo exterior ou subjugando a racionalização e o tornando em pura data informação isso elimina o contexto elimina o enquadramento elimina o ambiente e apresenta para o observador uma pura imagem o monólito te leva a uma realidade completamente obscena o cubo negro submete todas as coisas a esse processo torna tudo que pode ser quantificado em pura imagem imagem do grego idolon é também a raiz etimológica de ídolo ídolo algo como a apoteose da imagem a imagem como divindade seria tudo que sai do monólito transformado nisso tudo que sai do monólito um bel tudo transmutado numa estátua de ouro o simulacro que emerge do monólito não só traz o usuário ao absoluto obsceno como abstrai de qualquer relação mediada pelo cubo qualquer aspecto humano a pessoa pode interagir com outras pessoas mas nunca de uma forma plenamente íntima ou pessoal a consequência final é a aniquilação das relações humanas e íntimas entre seres humanos fora de contexto em exílio total o observador é colocado numa posição similar a de José filho de Jacó aquele que interpretou os sonhos do faraó porém não temos seus dons onde em exílio nos encontramos a observar o conteúdo sublime do interior do demiurgo através disso o interior é externalizado a simulação se torna realidade o obscuro e material se torna material